Eu já falei pra vocês que eu amo o time? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje um vídeo não tão animado, né? Infelizmente, a gente perdeu aí uma grande figura do Grêmio, o Seu Verardi, com mais de 50 anos de dedicação ao clube, um cara que dedicou a vida, né? Dedicou a vida dele inteira ao Grêmio. Eu tive o privilégio de conhecer o Seu Verardi o ano passado, eu já sabia da história dele, conheci o ano passado quando fui fazer uma entrevista com ele pela RBS ainda. Sentar um pouquinho do tempo, sei lá, umas duas horas ao lado do Seu Verardi, eu via o tanto de história que ele teve pra contar, o tanto de coisas que ele viveu com o Grêmio, ele simplesmente pegou todos os maiores títulos da história do Grêmio, ele passou por todas as gerações, ele cuidou do clube como se fosse um filho, né? Ele dizia que era um casamento, né? 50 anos de casamento. Foi um privilégio ter ele como um guardião, né? Do Grêmio, e um privilégio meu também de ter conhecido. Então, hoje o dia é muito mais triste, o vídeo não vai ser aquele vídeo tão animado, mas com certeza a vitória de ontem é dedicada ao Seu Verardi, e esse vídeo também é dedicado a ele. Ele sempre foi um cara muito do bem, um cara muito solícito, né? Era muito tranquilo falar com o Seu Verardi, era muito fácil de falar com ele, ele sempre atendeu todo mundo, sem dúvida alguma foi um cara muito especial na história do Grêmio, a gente vai lembrar dele pra sempre. Então, fica aqui o meu agradecimento, né? A minha singela homenagem a esse cara que foi tão grande, tão importante na história do nosso clube. A ideia do vídeo de hoje era ser mais um Tete a Tete, como eu volto e meia eu gosto de falar, né? Eu gosto de fazer aqui no canal, conversar um pouco com você sobre tudo que tá acontecendo, e principalmente, óbvio, né? Pelo jogo maravilhoso que o Grêmio fez ontem contra o Libertar lá no Paraguai, o Libertar que era 100% na Libertadores, né? Tinha vencido todas as partidas até então. O Grêmio foi lá numa dificuldade gigantesca e conseguiu fazer 2x0 num jogo que, pra mim, ao meu ver, foi impecável da parte do Grêmio. Ontem o Grêmio foi, assim, ó, absurdamente impecável em todos os sentidos. As coisas funcionaram, o Everton deu um show e a gente saiu de lá com 2x0 no placar, mais 3 pontinhos, e só dependemos da gente pra classificar pra próxima fase. Aí a gente fica se perguntando, né? Por que é sempre tão difícil? Por que é sempre tão sofrido? Por que que não jogou como jogou ontem nas duas primeiras partidas da Libertadores? Cara, eu confesso pra vocês que eu tava descrente com essa classificação. Eu tava e eu tomei um tapa na cara porque eu não posso nunca, nunca duvidar do Grêmio e muito menos de Renato Portalupe, né? Que homem maravilhoso. O Renato, desde o início, falava que o Grêmio ia classificar, que o Grêmio ia classificar. Mesmo quando a gente tava ali na pior da situação, porque a gente, né, começou muito mal a competição, ele tava lá dizendo que a gente ia classificar e o Grêmio, as coisas tomaram outra proporção. Agora o Grêmio só depende de uma vitória contra a Universidade Católica pra confirmar a classificação pra próxima fase. Ao meu ver, tudo funcionou ontem. A zaga perfeita, impecável. Paulo Vitor, cara, Paulo Vitor, eu te amo. Sinceramente, era uma outra dúvida que eu tinha muito no time do Grêmio. Eu não sabia dizer qual era o meu goleiro preferido pra nos defender. Mas o Paulo Vitor tem se mostrado excelente, cara. O Paulo Vitor entrou numa fogueira absurda com a responsabilidade de substituir Marcelo Groi. O cara que a torcida do Grêmio é completamente apaixonada, que tem uma identificação com o clube. Então, qualquer pessoa que entrasse ali depois do lugar do Groi ia passar por desconfianças, né? O Paulo Vitor assumiu essa responsabilidade e vem crescendo muito nos últimos tempos. Principalmente no Grenau, né? Nos dois Grenais. O Paulo Vitor foi impecável, foi muito bem nos dois Grenais. Defendeu três pênaltis na final do Galchão. Se consolidou, né? Como o nosso grande titular. Ontem, mais uma vez, ele fez uma baita partida. Um momento decisivo quando a gente estava ganhando de 1x0 ainda. Ele fez uma defesa absurda, cara. Essa defesa aí, ó. Uma defesa absurda que poderia ter... Sério, se ele não tivesse feito aquilo ali, o Libertar ia empatar o jogo. E eu não sei se a gente sairia de lá com a vitória. Então, assim, eu estou muito feliz com as atuações do Paulo Vitor. Acho que ele está cada vez mais seguro e, sem dúvida alguma, vive um dos melhores momentos dele no Grena até hoje. Então, assim, as coisas estão voltando a dar certo. Agora, outra coisa, cara, que é absurda de falar é que, meu, o Mateuzinho... O Mateuzinho é um troço, assim, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse guri joga demais. Ainda bem que o Renato conseguiu perceber isso e colocou ele no time titular porque ele não pode sair do time titular de jeito nenhum. Eu vejo muitas comparações dele com o Arthur e, cara, o guri... O guri... Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de comparação. Eu não gosto. Mas, assim, ele está fazendo um papel importantíssimo tanto quanto o Arthur fez na Libertadores de 2017. Então, assim, é de sonhar. É de deixar a gente sonhando. Jean-Pierre foi muito bem também no jogo de ontem apesar de que... Apesar de que eu defendo a titularidade do Luan, tá? Eu defendo a titularidade do Luan. Sei que muita gente não concorda com isso, mas é a minha opinião e eu defendo ainda o Luanel. Pra mim, tem que estar no time do Grêmio. Vai se recuperar ainda fisicamente, mas, pra mim, o Luanel tem lugar reservado no time do Grêmio. Mas, sim, Jean-Pierre vem fazendo também boas partidas. Acho que ele não foi tão bem nos dois grenais. E aí, eu não digo tão bem do tipo... Ah, jogou mal. Não, mas do que a gente se espera dele, acho que ele poderia ter ido um pouquinho melhor. Mas ontem foi muito bem. Só que, pelo amor de Deus, Jean-Pierre, chuta mais a gol, cara. Chuta mais a gol. Aquela bola da trave já era pra ter chutado antes. Limpou, bateu, entendeu? Limpou, bateu. Acho que falta um pouquinho disso pra ele, porque depois daquela jogada da trave, ele arriscou de longe e passou muito perto. Acho que o Grêmio precisa chutar mais a gol, entendeu? Principalmente o Jean-Pierre, acho que falta um pouquinho disso pra ele. E o Everton, cara? O Everton é um negócio assim, ó... A tranquilidade do Everton pra fazer os dois gols. É absurdo, cara. É absurdo. O Everton é um jogadoraço. É jogador de seleção brasileira. É um cara, assim, que... Eu não tenho palavras pra descrever o Everton, porque ele é absurdo, cara. Ele é absurdo, joga demais, habilidoso. Vai pra cima dos caras, ele incendeia a zaga adversária e é, assim, é lindo de se ver. Teve tranquilidade, calma, pra fazer dois golaços ontem. Foi, assim, lindo. Lindo de ver. Agora, dependemos só de nós. Só de nós. O cenário mudou, o jogo virou, o Grêmio depende só dele pra se classificar pra próxima fase. Tudo bem, não vai ser a classificação dos sonhos, né? Porque a gente queria se classificar em primeiro do grupo, queria uma posição um pouquinho mais acima na classificação geral, mas temos tudo, temos a faca e o queijo na mão pra se classificar pra próxima fase e depois seja o que Deus quiser. Vamos empurrar o Grêmio pra classificação, vamos empurrar o Grêmio pra continuar sonhando com o tetracampeonato, porque, cara, eu não duvido mais, eu não duvido desse time. Eu não duvido desse time. Apesar de estar descrente da classificação, quando a gente tava ali naquele negócio absurdo ali, de só tomando pau, eu sempre falei que eu confiava muito no time do Grêmio, principalmente pela experiência do time, pela qualidade e por saber que esse time é acostumado a jogar jogos grandes, é acostumado a enfrentar adversidades. Então, assim, eu sempre confiei muito nisso. Só que as coisas às vezes fogem, né? Às vezes a matemática não ajuda, às vezes o negócio não dá tão certo. Mas o jogo virou, a gente só depende de nós e vamos com tudo pra cima do Universidade Católica no dia 8 de maio na Arena, quarta-feira, se você tiver a oportunidade de estar na Arena nesse dia, pelo amor de Deus, vamos, vamos todo mundo, vamos empurrar o Grêmio pra classificação pra próxima fase da Libertadores. Enfim, gurizada, é isso. O que vocês acharam do jogo de ontem? O que vocês estão mais confiantes nessa classificação? Vocês chegaram a ficar descrente com a classificação pra próxima fase? Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito, muito mesmo. Chegamos aos 10 mil inscritos, estamos quase em 11 mil inscritos aqui no vídeo que é que depois do último vídeo do Grenal. Eu li todos os comentários, foram mais de 200 e poucos comentários aqui. Eu fiquei muito feliz com todas as mensagens, não só aqui, mas também no meu Twitter, no meu Instagram. Muito obrigada mesmo, eu não consegui responder todo mundo, não sei se vou conseguir responder todo mundo, mas eu fiquei muito feliz de verdade com toda a repercussão. Muito obrigado, que bom que vocês gostaram. A ideia é continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui e claro, eu conto sempre com a tua ajuda pra que a gente consiga crescer cada vez mais. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse canal pra todos os grelhistas, pra todas as pessoas que gostam de futebol. Isso me ajuda bastante a continuar produzindo, a crescer e pode ter certeza que o vídeo da semana passada me empolgou bastante a continuar fazendo coisas grandiosas aqui no canal. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais, né, aquele tete-a-tete que eu gosto de conversar bastante com vocês sobre as coisas que estão rolando. Eu volto na semana que vem, um beijo pra todo mundo, mais uma vez meus sentimentos à família do seu Verardi e o meu agradecimento por tudo, tudo o que esse cara fez pelo Grêmio. Beijo, galera. Tchau!